Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse widget de pesquisa do Google no Android igual ao do iPhone. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like maravilhoso para fortalecer, compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade para ir e sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu vou fazer no meu Xiaomi, mas você pode fazer no seu Samsung, no seu Motorola, qualquer Android que aceite widgets e você também pode fazer no seu iPhone. E eu vou usar o Widgetopia para fazer esse widget, vou criar com vocês do zero. Vou fazer um movimento de pinça, vou vir aqui em widgets e vou buscar aqui o Widgetopia. Vou usar o 2x2, vou arrastar aqui para uma tela vazia, vou dar um toque, vou rolar, vou vir aqui em Create Small. Lembrando que esse aplicativo está disponível na Play Store e é gratuito. Vou vir aqui em New Widget para criar um novo. Primeira coisa, já vou vir aqui em Transparent Background e já vou marcar para ficar com fundo transparente. Vou clicar no Mais e eu vou começar com fundo colorido. Vou clicar aqui em Rounded Rectangle e vou vir aqui em Tamanho Altura e vou aumentar. Mas tem uma medida. Você vai vir aqui nesse elo, vai clicar e vai desfazer esse elo para você você poder aumentar separadamente. Aqui na primeira opção, que é a largura, você vai escolher 332. Embaixo, que é a altura, você vai escolher 329. Para posicionar, você vai manter o X em 0 e o Y você vai colocar em menos 14. Vai vir aqui na opção Corner Radius e vai deixar em 45. Agora você vai voltar aqui no Mais, vai vir aqui de novo em Rounded Rectangle, vai descer, vai trocar a cor para o branco, que é tudo F e vai vir aqui no tamanho e altura com o elo quebrado. Você vai escolher a parte de cima, 290 e a de baixo que a altura vai ser 104. Vai vir aqui em Corner Radius e vai deixar em 48. Vai subir, vai manter o X no zero e o Y vai ficar em menos 98. E aí eu vou salvar aqui rapidinho e vou entrar no Pinterest. Aqui no Pinterest, você vai procurar por ícone do Google e você vai pegar esse aqui, vai vir aqui nos três pontinhos, vai baixar a imagem, vai abrir o background eraser. Eu já mostrei esse aplicativo para vocês várias vezes. Vai clicar em load a foto e vai buscar o ícone do Google que a gente terminou de baixar lá do Pinterest. Vai vir aqui em Done, vai vir aqui em Out Color, vai jogar aqui, vai colocar no preto, ainda tem algumas arestas, vem aqui ó, puxa tudo, Done, bota no preto, bota aqui no 2, salva e finish. Sai. E agora a gente vai voltar aqui no Idiotopia, vai clicar em mais, vai clicar em imagem e vai pegar o Gzinho que a gente acabou de limpar o fundo. Prontinho. Agora, para esse G não ficar torto, a gente vai voltar aqui no tamanho e altura e vai unir o elo novamente e vai diminuir esse G. Vou deixar aqui 100 e vou posicionar para ver se o tamanho está bom. Vou colocar aqui o Y em menos 95, desculpa, menos 98 e o X eu vou trazer para cá. Vou colocar em menos 95 e aí tá muito grande, vou vir aqui, vou diminuir um pouco, vou deixar em 75, beleza. Vou descer aqui, vou vir aqui em Tap Action, vou clicar em Select Application e vou escolher aqui Google. Esse aqui, perfeito. Agora eu vou descer aqui, vou clicar no mais, vou clicar em texto e vou escrever Pesquisar no OK. Vou manter essa fonte e vou vir aqui em Touch Size e vou diminuir o tamanho desse texto. Vou deixar em texto. Vou deixar em 34, vou vir aqui no X, vou trazer para a esquerda, vou deixar no menos 20 e o Y eu vou colocar aqui no 47. Agora eu vou voltar aqui, vou clicar no mais de novo, texto e vou escrever Google, OK. Vou vir aqui no tamanho do texto, vou botar 34 para ficar igual ao outro e aqui eu vou mexer. Vou deixar aqui no X em menos 66 e vou descer aqui o Y, vou deixar em 85. Acho que tá bom. Lembrando, gente, que eu tô trabalhando com medidas proporcionais. Isso vai depender muito da grade e da tela do celular de vocês. Se vocês precisarem aumentar o fundo, é só vocês manterem essa proporção para letra, para tudo. Agora eu vou vir aqui no mais e vou vir em texto, vou escrever Google novamente, OK. E agora eu vou vir aqui em Touch Size e vou diminuir bem. Vou deixar em 22. Vou manter o X no 0 e vou vir aqui e vou descer no Y. Vou tentar aqui 165, acho que é o suficiente. OK. Agora eu vou vir aqui, vou salvar, vou sair e ele ficou perfeito. Se você vier aqui no Gzinho, ele abre a pesquisa do Google, igualzinho no iPhone. Agora, se vocês quiserem modificar o fundo, vocês vão voltar aqui, vão vir aqui nesse fundo que tá rosa, vão descer até Color e vão escolher uma cor para esse widget, vão vir aqui e vão salvar. E aí ele vai ficar azul. Se vocês quiserem usar uma imagem como fundo, aí vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão pegar a imagem que vocês vão usar, vou usar essa daqui mesmo como exemplo. Vocês vão vir em editar, cortar e vocês vão precisar cortar quadrada, um por um. Vão ver aqui, vão confirmar e vão salvar. Vocês vão vir na Play Store e vão baixar esse aplicativo chamado Arredondar Cantos de Imagem. Vão instalar, abrir, vai clicar aqui e vai buscar na galeria aquela foto que você acabou de deixar quadrada. Essa foto aqui, vai vir aqui e vai colocar em 30%, tá vendo aqui? Vocês podem vir pelo mais e menos ou arrastando. Vai deixar em 30% e vai vir aqui na tesoura, depois vai vir aqui no disquete e vai salvar. Tá aqui ó, extensão é PNG para os cantos ficarem transparentes. Salvei, agora eu vou voltar no widget que eu estou editando, vou vir aqui no mais, vou clicar em imagem e vou buscar a imagem que eu acabei de recortar os cantos. Prontinho, ela já está aqui redondinha. Eu vou pressionar e vou arrastar para cá, para ela ficar na frente da azul, porque por enquanto eu não vou tirar o fundo azul. Mas se você quiser, você pressiona, vem aqui no x e tira o fundo azul. Agora, eu vou deixar essa imagem do mesmo tamanho e posição que o fundo azul. Começar por menos 14 no y, ok, x zero. Aí, eu tenho aqui 332 e 329. Vou clicar aqui na imagem, vou desfazer o elo e vou colocar aqui 332 e 329. E aí, se você quiser, pode refazer o elo para não esbarrar. Vem aqui e salva o widget. Salva as mudanças. E a gente vai sair e a gente tem o widget novo. E ele está com a bordinha azul, porque eu não apaguei o outro azul. Mas, está a mesma coisa, uma gracinha. Agora, uma outra questão. Se você não quiser esse Google escrito aqui embaixo, eu particularmente não gosto, mas no iPhone ele vem escrito. Aliás, pode até aumentar um pouquinho, porque ele está meio pequenininho. Vamos colocar aqui em 24. E daí, se você não quiser, é só você aumentar o tamanho da imagem. Então, fica muito mais fácil. Vou te mostrar como. Você vai vir aqui no mais, vai clicar em imagem e vai pegar uma imagem qualquer que você queira colocar. Pode ser grande, pequena, com pontas arredondadas ou não. Tanto faz. Vou vir aqui. Olha, eu escolhi esse wallpaper. Vou vir aqui embaixo. Com o elo preso, eu vou ficar pressionando até preencher tudo. Porque quando ele preenche, ele já deixa os cantos arredondados. E aí, eu vou pressionar aqui até marcar. Depois, vou puxar para cá, vou colocar na frente dessa imagem. E aí, está meio clarinho. Se você quiser, você pode vir aqui e trocar a cor do nome ali, pesquisar no. Você pode deixar assim, pode deixar preto. E aí, é com cada um. Vai depender da sua imagem, da sua personalização. Depois, você vem aqui e salva novamente. Vai ficar sem aquele Googlezinho embaixo. Ele ainda está aparecendo ali. Se você não quiser, você pode pressionar, vir aqui no X e tirar. Ou colocar para trás. Porque aí, quando você quiser mexer, ele já vai estar ali guardadinho. Você não vai ter nenhum problema. Se você salvar e nada acontecer, você salva, espera um pouquinho até a mensagem sair da tela. Aí, você sai e pronto. Salvou direitinho. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.